Fala aí galera do YouTube, beleza? Aqui é mais uma vez o Cadu e hoje nós vamos falar um pouquinho sobre como o disulfatador pode estragar a sua bateria. Será que o disulfatador pode estragar a sua bateria? Que cuidados você precisa ter? O que você deve fazer e o que você não deve fazer com o disulfatador para evitar problemas com as suas baterias? Se você está curioso, vamos comigo nesse vídeo que nós vamos conversar um pouquinho sobre isso aí. Vamos lá! Bom Cadu, será que o disulfatador capacitivo pode estragar baterias? Pessoal, isso aí vai depender de alguns fatores, ok? Primeiro, se a gente montar um projeto com peças erradas ou se a gente montar um disulfatador de bateria com muita corrente para determinada bateria, com uma capacitância alta, a gente pode sim acabar forçando a bateria, ok? Eu já vi, inclusive, desulfatadores para vender no mercado livre, onde a corrente de carga é relativamente alta. A gente tem que ter em mente que o disulfatador capacitivo, os disulfatadores de bateria não são carregadores de bateria. Ele não tem que ter a mesma corrente de um carregador de bateria. O processo é diferente. Então você não precisa fazer um disulfatador, montar o seu disulfatador com a mesma corrente de um carregador, porque isso daí vai forçar a sua bateria, pode forçar a sua rede elétrica, pode ter vários agravantes. Então não é indicado. Então você precisa montar o projeto corretamente para ter bons resultados, ok? Se você montar um projeto com muita corrente, você pode estar sim forçando a sua bateria. Outra coisa, assim como um carregador, assim como a carga padrão, a carga comum que a gente dá em baterias, ela pode estragar as baterias se a corrente for muito elevada, pode aquecer a bateria, forçar a bateria. Se a bateria não estiver boa, e eu digo isso, às vezes a bateria parece que está boa. Já tive alguns casos, inclusive eu mesmo já estraguei uma bateria, já coloquei um vídeo aí no canal, onde eu tinha a impressão que a bateria estava boa, e eu fui fazer um ciclo de equalização na bateria, e a bateria não aguentou, ok? Então a carga, mesmo se for no carregador comum, ou no sistema solar, a bateria pode morrer de repente. Por quê? Porque a bateria já está com as placas de chumbo deterioradas, então ela pode sim acontecer, de repente a bateria morrer. Numa carga comum pode acontecer isso. No disufatador também pode acontecer. Numa carga de equalização, a gente já comentou sobre isso num vídeo aí no canal, esses dias atrás, a carga de equalização força um pouquinho mais a bateria, porque alguns vasos já estão carregados, outros ainda estão atrasados, estão carregando, e a gente tem que esperar os vasos atrasados carregar, enquanto isso força os vasos que já estão carregados. Se a bateria já estiver no fim da carreira, ela pode morrer. Isso com o ciclo de equalização, com qualquer carregador, com qualquer método de carga, ou também com o disufatador, ok? Então a gente precisa ter bem essa noção. Uma bateria pode estragar com o uso do disufatador? Ela pode estragar na mesma medida, da mesma forma que poderia estragar no carregador comum. No ciclo de equalização também. Mas isso, pessoal, é se a bateria estiver no fim da carreira, se a bateria estiver ruim. Se a bateria estiver boa, a bateria não estraga, mesmo que você deixe ela muitas horas no disufatador. Eu já fiz esse teste com várias baterias. A bateria ficou muito tempo no disufatador e ela não estragou. Eu tenho colegas que já me relataram que usam o disufatador capacitivo como carregador para suas baterias todos os dias. E diz que não percebeu nada, que a bateria não estragou. Eu mesmo, muitas vezes, dou carga nas minhas baterias com o disufatador. Muitas vezes. Lembrando que é uma carga mais lenta, como eu falei já para vocês. Não é uma corrente de carga de 10% da capacidade da bateria. Geralmente eu carrego mais devagar, ok? Então, pessoal, nesse respeito de o disufatador forçar a bateria e às vezes a bateria poder não resistir, qual que é a minha opinião sobre isso? Quando a bateria está muito, já com a vida útil muito reduzida, a gente quer tentar ampliar a capacidade da bateria. Então a gente vai usar o disufatador, certo? Então a minha opinião é a seguinte, se a bateria estiver tão ruim que ela não suporta a carga de equalização, é melhor já trocar por outra, porque a maior ela pode te deixar na mão. Se a bateria estiver tão ruim que ela não suporta a disufatação, se você não usar o disufatador, ela vai durar uma semana a mais, talvez, com desempenho ruim. Então, resumindo, uma bateria que está já no final da vida útil, que não suporta um ciclo de carga, é porque ela já não estava mais valendo nada, ok? Bateria boa, você pode colocar o disufatador, ele vai carregar por muitas horas e você não vai ver problema algum. Assim como uma bateria boa, você pode colocar no ciclo de equalização e deixar ali às três horas, que a bateria só vai melhorar, ok? Então, se a bateria, você pegou a bateria, colocou no disufatador, mesmo que você fez um teste, às vezes, com o aparelho ali, você fala, não, a bateria estava boa, você põe ela no disufatador, ela morre, é porque ela não estava boa, ok? Você põe ela no ciclo de equalização, ela estragou, a bateria não estava boa, ok? E uma prova disso é, se você fazer um teste de descarga na bateria, antes de usar o disufatador, você vai ver que a bateria vai estar armazenando pouca energia. Se a bateria estiver armazenando uma quantidade significativa de energia, 30%, 40% ou mais, duvido que essa bateria vai morrer com o uso do disufatador. Acho muito difícil uma bateria dessa, com 30%, 40%, morrer com o uso do disufatador, porque ela, de fato, estragou por causa do carregador, por causa da equalização, por causa da desufatação ou do disufatador capacitivo. Se a bateria morreu, é porque realmente ela já estava, ela já estava bem deteriorada, bem no final da carreira mesmo, ok? Inclusive, esse é um dos testes que eu pretendo fazer mais pra frente, pegar uma bateria e começar a usar ela todos os dias, carregar e descarregar, carregar e descarregar, sempre no disufatador, fazendo ciclos de equalização nessa bateria. E a gente vai ver se a bateria vai estragar ou não. Então, esse é um teste muito bom pra fazer, que em breve eu pretendo fazer ele aí no canal e compartilhar com vocês. Mas a minha opinião, até o momento, é que o disufatador não estraga as baterias. Só não resiste ao processo aquelas baterias que já estão muito detonadas e também aí nem vale a pena você ter uma bateria tão detonada assim que não aguenta o processo de recondicionamento, ok? Então essa aí é a minha opinião. Esse era o assunto de hoje, o conteúdo de hoje. Espero que tenha sido de ajuda pra você. Mas, agora eu vou pedir a sua ajuda. Se você usa o disufatador capacitivo como carregador de bateria, deixa aí nos comentários. Você já carregou muitas baterias com o disufatador? Você viu baterias estragar? Então deixa a sua opinião. Você acha que o disufatador estraga a bateria? Ou a bateria que estraga é porque já estava com a vida útil bem deteriorada, bem avançada? Deixa aí nos comentários. Você já estragou alguma bateria boa com o disufatador? Como a gente fala de recondicionar a bateria com o disufatador, muitas vezes a gente só está usando bateria velha. Aí é uma bateria velha. Já está no fim da carreira. Você pensa que ela está mais ou menos. Vai por o disufatador. Ela acaba de morrer. Aí você fala que a culpa é do disufatador. Então a gente precisa tomar cuidado para não misturar as coisas, ok? Coloca a sua dica, a sua opinião, a sua sugestão aí nos comentários ou a sua dúvida para a gente compartilhar com os colegas. E se eu souber eu vou responder aí para você a sua dúvida, ok? Pessoal, era isso aí que eu gostaria de compartilhar. Obrigado por assistir esse vídeo. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Valeu! Um forte abraço e até o próximo vídeo. Um forte abraço e até o próximo vídeo. Legenda por Sônia Ruberti